Cara, o HD travou, mano, do nada, tá ligado? Travou e se desligou. E aí, Laís, bem-vinda. Ai, que eu já tô morrendo. Bem-vinda à live, Laís. Deixa eu ir pra um canto de segurar aqui. E boa tarde pra você, viu? What? Uma Shia do... Cadê tu, Yuki? Tá caindo forte. E essa outra Shia aqui? Pra mim, que era tu e eu segui na Shia ali. Tô perto do... Se eu subir ali em cima pra eu terminar de confurar as coisas aqui certinho? Também que eu tô pesado. Acabei de bater exatamente o peso do limite. Que eu só posso carregar até 110%. Salve, dicas! Voltei. Tinha dado uma caidazinha. Trisima é fazer o que, né? Tinha... Trisima é fazer o que, né? Tinha de chuco. Tinha tinha... Tinha de chuco. Tinha de chuco. Tinha de chuco. Amém. Amém. É... 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 Live não, né? O computador aqui deu uma travada no HD e se desligou. Ah, tamo de volta já. Nada que o... Nossa velha carangazinha aqui não esteja prestando ainda. Ah, não tinha mais acontecido isso não. Tinha dado um jeito mesmo. É se travar de novo vou ter que dar uma parada, reparar, tentar descobrir qual o problema dele. De novo, né? Enquanto isso... Com a queda veio... Ocupantes de área. Já tem uma galerinha também aqui já matando os mob. Vou ter que voltar lá na cidade para reparar também o equipamento. Mas até lá eu vou... Tentar... Matar... Acabar o... O buff. Sério, ele tá foda, cara. O estômago tá ruim mesmo. É, tô ficando com dois estômago de novo, cara. Puta que pariu, velho. Tá... Médico. Ou no caso veterinário. Somos todos iguais. Não, devemos falar. Gente, não... Tem Então a parte righte. Não vale错, mas tem... Chega pra ficar lá, não quer um estuv proof... Vamos ver como ficou... Dois ter isso aí. Quando a gente fica bem naa... Eu seiiente. Quem está testando aqui está aqui pra fazer o outro 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 lado. E aí. É, se a live não cair, não sou eu, né? Mas dessa vez não foi nem a internet, não foi o HD. Mas nada que a gente não dá um jeito pra voltar, né? Não, o pior é que quando ele trava, ele faz um barulho tão alto no mundo, quando ele trava, que deixa o cara quase surdo. É aquele barulho de um... como se tivesse jogado uma peça dentro de uma engrenagem funcionando. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, sim. Cura aí. E se eu ficar parado, eu morro, né? Agora a cura já foi, não tem mais que curar, ó. Ô, Shen, tu não tem um shift E, não? Eu usei, meu irmão, não sei se ficou se mexendo. É porque a bota também tá indo, cara. Ah, é triste. O pitão já foi de vez. Só que eu não tô muito dando aqui a cura. A cura aí que mantém a... Não, caba a estamina, meu filhão, assinou uma sentença de morte aqui pra ela. É o que, mano? É o que eu queria comer tantos peitinhos. É gostoso demais aqueles peitinhos em todo lugar. Quando mais cê passa na farinha, cara. Eu já falei pra você, vá simbora, mano. Tipo, mano, por algum motivo você come espetinho de fogo. Eu gosto de comer de frango lá, é muito gostoso. Ah, tá explicado. Aí cê passa na farinha, cara. Mano, é perfeito demais, né? Aquele espetinho, ele faz ficar gostoso. Agora, o outro que eu comi em outro lugar, cara. Que é parte da minha daca da minha tia. Mano, o que lá não é espetinho, aquele lá é espeto de fumaça. Cê só sente gosto de carvão do bagulho, cara. Mano, é horrível. O único que foi meio gostoso lá, é meio ainda, não foi. Ainda cê sentia muito gosto de carvão. Era o de peixe, mano. Nossa. Cê nunca mais gastando totalmente dinheiro à toa naquele lugar. Meu Deus. Não sei se eu quero tomar esse maré que eu sou o primeiro aqui não é maior. Eu já tô passando mal sem tomar. Acho que vou afrontar uns dois hambúrguer, porque eu acho que depois eu não comer carne. Tá, 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 a berga não... Tipo... Aí o cara faz... Não, já tá me fazendo mal. Ele já tomou quase um litro e meio, tá ligado? Não, se não fizer mal, né, meu filho? Nada mais faz. Ah, acabei de tomar um litro e meio. Ah, ah... Ah, caracol... Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 A desgrinha é quase... quase... Tava pensando em comprar um sanduíche pra ela ficar comendo. Quando for olhar, ela tá com 5k de vida. Eita... Farmar pergaminho, né? Porque eu tenho que recuperar muita coisa. Talvez achar e ganhar uma Kutum e uma Kazarka. Talvez, né? Talvez. A gente tem uma boa filha que tem uma... A gente tem uma boa filha. Harry, sua inveja não me alcança. Quieto um pouco. Que nem do que tu tá parado pra opinar. Cala a boca! Shit! Quieto! Para de fazer risco não ele caga Meu estômago não está tão ruim a ponto disso Não mais Mas acho que no primeiro dia A sorriso forte Não duvidava que eu cagar as calças Sério A cena vai ser triste Se acontecer isso Filma para eu dar muita risada da sua cara Como um sarcaca Agora não é mais possível acontecer isso Mas no primeiro dia não vai acontecer Obrigado Chaco macaco Se o velho vai se casar com um macaco Eu vou expor falar macaco Não quero casar com tu não Ah miserável Você tem a skin que anda de lado nessa porra Eu não tenho isso ai não Onde? Quem? Não vi nada Como assim que tu não tem porra Essa foi minha primeira skill Não mas eu não lembrei essa ai Eu não tive essa sorte Eu vou matar a skill mais inútil que tem essa Se bem que fazer uma volta Se bem que fazer uma volta é É interessante Ou você pode... Macaco Não mordam Hum? Quer que marcar com o segundo? Redes te mordam Sabe quando não morde o que não Cara sei lá O ser humano ele faz uma criação tão estranha ao mesmo tempo e tão bonita Não dá pra encher Sério é só eu que é só eu ou vocês também curtem quando a tipo Ao invés de tipo tá novinho e tudo bonitinha A coisa ela fica mais bonita e envelhecida Sei lá eu acho que fica mais legal Sei lá eu acho que fica mais legal Cê lembra que você tá falando Heddy gosta de velhinhas Tem um navio Eu prefiro ele meio Cido do que ele novinho cara Não eu prefiro ele novo Porque a chance dele afundar é menor Tipo assim ele meio envelhecido Ele fica mais bonito cara Eu curto coisa mais envelhecida Dá um Uma coisa mais Um detalhe mais bonito sei lá Dá um charme no navio cara Trens essas coisas Fica mais charmoso cara Deixa eu pesquisar aqui Fcs American Star Deixa eu pesquisar aqui Vou ver se eu acho alguma foto do imunito dele que eu vou achar Hummm deixa eu ver aqui Do Scrum Então hoje tu tem que entender como que a frente ficou em Thaim e demorou Durou 15 anos E a parte de trás do navio não durou nem 5 Tipo não faz sentido Como que a frente ficou em Thaim e demorou A parte de trás do navio foi dilacerada pela água A parte de trás do navio foi dilacerada pela água Sem dó nem Hummm Hummm Deixa eu ver aqui se é que tem Ah não Nossa quando eu cheguei aqui com aquela rapinha de estamina Tá ligado Tô ligado Lasta mais um pouquinho e ia ter que vir o lente Oh yeah Hummm Ok Desafio Recompensa Receber Oho recebido Esse certo é meio inútil Até pra ignorar é É difícil porque é inútilidade Mas eu acho que é um certo e que não é Quinhentos e dez Já passa pro personagem Aí a gente vai aqui Abre o mercado mundial Quinhentos É Eu não quero achar uma foto muito boa De boa qualidade Desse navio é difícil Porque Eu acho que ele tava num estado bonito em 2005 E naquela época não existia mil e oitenta apelho Apesar tem uma aqui que ele tá bonitão É que merda Ele tá bonitão cara Como que tá tão boa Como que tá tão boa Cê imagina Caramba Caramba Hummm Ué É o ano dois mil Ué tu já viu Quanto é que tá o A paradinha dela lá Despertar tá Despertando uma Casarca Hum What the hell velho Tá bem baradinha a casarca dela Que viagem mano A casarca dela era pra tá bem carinha Ai tem uma nova dela registrada Quem é doido de comprar nova aí pra ela Agora Kutum nem se fala mano Quinhentos e quarenta mas Ela PRI Quinhentos e quarenta ela mais quinze Não é triste Não é triste Caraca A casarca dela tá tão barata assim É Toma lá no colete Eita Eita Você sabe o que é mais estranho cara Quando os cara tava tirando as janelas e tal E tirando tudo que tinha de valor do navio cara Ele tava fazendo tipo sei lá festa dentro do bagulho cara Eles encheram de luz o navio cara Parece até que ele voltou a vida o navio Pelo que os cara gravou lá de longe Dá pra ouvir os cara cantando lá dentro Acho que tinha feito até alguma festinha lá Acho que tinha feito até alguma festinha lá Hummm Que doido coração Coitado mano Se tivesse vindo botei alguém Vou baixar por isso também Eu quero viajar pra lá Eu preciso... Eu acho que deve existir outros navios Eu preciso de um tri desse Eu preciso de um tri desse Tetner é sonho Acho que colar vai fazer bem Pela correr atrás do colar Ué cadê? 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 Você sabe qual navio que esse Esse barco me lembra cara? Carai 2B O barco do navio do filme navio fantasma Ele é bem parecido cara Do designer dele O bruxo O bruxo O bruxo nem se fala Sinto mesmo Sinto Sinto Não preciso agora E aí É É É Errando Errando o nome da princesa Errando o nome da princesa É É Engraçado Tipo Se tentar puxar o Titanic Pra cima do... Do oceano cara O bicho ele ganhou despedaço É igual papel molhado cara Saiu da água Plá Vira Vira bosta Trono Essa foi boa Danilo Ah Essa foi boa mesmo Passei um tempinho pra olhar o cara Quando eu vim olhar Um bambolê cara A ninja já usa um bambolê Tecnicamente né Cara Tô olhando aqui mas Ainda tô acreditando que aquele Aquele Violãozinho dela Deixa eu ver se tem como pegar uma imagem aqui Nem tem como Não depois eu ouvi isso ai Ela não usa um bambolê Ela usa uma chaca É um bambolê É um bambolê Tá foco Deixa eu ver o máximo que você só fala Ah Não se envolva né Não Que porra Que porra é essa Tá foco Depois eu tô retardado nessa porra Vai É que nem eu tô falando Eu tô aqui no site da Do Black Desert E E o despertar da Shai Realmente Continua sendo a violinha Meu Deus É uma viola É Não é bem que eu pensava mas Tem que fazer aqui né Mua da pra Shai E ai O que já está pronto para mais uma hora de eu com sim mas aí ele se lembra que tem 500 conto na é a vale é valendo aí 500 milhões é muito dinheiro para quem já já viu aquele a raiva e é vontade de Caralho, eu achando que eu era detalhista em várias coisas que eu fazia, o cara faz a réplica do daquele bairro que eu falei pra vocês naufragados lá, com riqueza de detalhes até dentro do bagulho, tá? Caraca, já tá chegando aí, o que? Safado. Já tá chegando lá. Ah não, tá aqui ainda. Tá falando que eu que sou, eu que sou a pessoa mais safada que eles estão vendo. Olha aí, Silco, olha aí. Ah, tô maluco. Tô morto. Tô morrendo. Tchau. A gente está ficando de lado, é muito estranho. Cara, eu não entendo esse pisão do elefante se ele não dá dano nenhum. Isso é um pisão de elefante, eu lembrei do vídeo da cidade fantasma, pé de elefante. Bora, cara, a gente tá perdendo tempo, tá tendo sino. Olha o rique, esse detalhe que o cara fez na rética do Rio de Janeiro. Eu não entendo esse espírito negro, de vez em quando aparece uma mensagem diferente no do Rio de Janeiro. Eu queria saber como eu calo a boca dele. Cadê que ele ensina isso? E olha o que eu já tentei. E aí, por que você toma um bosta? E aí, a teoria é valida. E aí, por que você tá aí pra botar fogo, né? É, eu não vou fazer uma sessão. Caramba. E aí, eu não vou fazer uma sessão. Ele não posta mais os programas da porra do navio. Tem só algumas ali, depois não tem mais nenhuma É Opa, achei É Iha, cabelo roido Caraca Nada, nada, Will Que largou o elefante dando automato E foi buscar comida de novo Nossa, que eu ia fazer isso Você não disse Caraca Mano, ele fica calado Eu já fico desconfiado, vai buscar comida Cara, como é que eu fico pra ir pra terra Kiruna, ele só é Só é mago Fala de ruindade Pelo amor de Deus Acho que eu vou deitar a cabeça aqui no computador Eu doido também Não sei Ah, eu peito O que foi? O que foi? Não estou. A gente está dormindo no teclado de novo. 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 Eu vou fazer isso. Você não falou que ia dormir? Durma. Fecha os olhos. Fecha eles. Fecha os olhos. Fique de merda. Fique de merda. Fique de merda. Fique de merda. O que é isso? Estou tentando matar desgraça. O mosquito está aqui dentro. Fique de merda. Os olhos também estão animando. Não faz os olhos nos filhos que têm um traço. Fique de merda. Não faz os olhos. Fique de merda. Vai ser uma coisa que não falta de mothers nos filhos. Fique de merda. Fique de merda. Pois fique de merda. Hum. Hum. Que zarque. Não diga isso não. Acabou de aparecer, não foi? Faz tempo. Não tá aparecendo pra você não, hein? Como assim faz tempo pra aparecer, ô doido? Você ainda não deu a hora. Tá fumando? Não, não. Anuncio, meu filho. Calma aí, calma. Não apareceu ainda pra matar. Foi anunciado. Dez minutos pra fazer. Dez minutos pra fazer. Depois eu boto na parada. Tem dez minutos. Vai assustar... Seu pé. Tivesse aparecido. A gente não tava nessa personagem, mas tava na outra. Kazark Kutum. É hoje que eu vou dropar a Kazarka. Vai dez minutos. Desculpa. Não aparece mais uma mensagem pra mim, não. Eita Eu vou morrer Morra Você não sabe pular do elefante ou do bicho que você tiver coisa nele Usar sua cura master Não viu? Resolveu Nem que acaba ta ensinando Mano do céu Não faço não Quer nubar? Nubar não fica nubando não Eita Eita Agora vou ser sincero a coragem de ficar mais uma hora aqui Mas filha eu to quase saindo do jogo Não não eu vou ficar Vou ficar mais uma hora Vou ficar mais uma hora só Mas não vou ficar mais uma hora porque eu quero ver O Quanto de XP ele vai pegar pro pergaminho Se não eu vou começar a ficar triste Cara eu já gastei 2 Pra pegar 57 Não eu to falando 58 e 59 Não se envolve Tu ta level baixo Tu já gastou 2 Falou que tava um level abaixo É o mesmo que eu Hum? Hum? Não entendi Que eu saiba Espera ai Alan eu sou 61 Você é 60 Aqui eu sou 58 Você é o que? Ah 57 Puta merda Eu... Caí de um pedaço É Não sabe ver a errada né? Não sabe ver a errada né? Não sabe ver a errada né? O personagem não é não Mas não adianta Só tem ele Se a gente for pra outro Nós leva uma pisa Nós leva uma pisa Nós leva uma pisa Então Ta comprovando que a única coisa que eu sei matar essa montaria é a outra Hum? A única coisa que eu sei matar esse elefante é a outra É Mas tá rápido no caso né? Olha que coisinha bonita Olha que coisinha bonita Vixi Nada parece um Hum? Um negócio estranho é esse Amo? Meio pássaro Meio criança Meio planta É a tua porra Adão que eu estou sendo estranheza A minha é feinha mas deixa ela Tchau 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 Sim, tu tá usando uns brincos do coisa? Que tu ganhou? Tá, né, malandro? Já furou a orelhinha dela, né, safado? Ah, safado, não acredito que você tá usando também. O bom dessa bandanazinha é que ela me dá mais 10% de XP. Se você tá pensando ainda, eu já ativei faz tempo. O que você tá pensando ainda, eu já ativei faz tempo. O que você tá pensando ainda, eu já ativei faz tempo. O que você tá pensando ainda, eu já ativei faz tempo. Ela sem stamina tentando dar o dash dela. Espero pegar 60 antes de tu despertar dela. Pode acabar o evento, pelo menos eu ganho alguma coisa com isso. Não, não. Não, não. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí